Projeto de uma instalação de bombeamento básico, a Imundo Ferreira Inácio. Aula 4. Equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente. Lembrem, escoamento é considerado incompressível quando a sua massa específica ou seu peso específico permanece constante. Isso ocorre desde que o escoamento seja considerado também isotérmico, ou seja, temperatura mantida constante. E a condição de regime permanente indica que o tempo não é uma variável do fenômeno que estamos estudando. Então não haverá necessidade de trabalharmos com equações diferenciais. Isso implica que quando eu fixo uma sessão, todas as propriedades daquela sessão vão permanecer constantes com o decorrer do tempo. Podem mudar de sessão para sessão, mas não mudarão na sessão com o decorrer do tempo. Outra coisa que é fundamental, já que para o escoamento ser incompressível o escoamento é considerado isotérmico, é lembrar que as energias termodinâmicas variam com a temperatura. Como a temperatura é mantida constante, o que implica? Quando eu faço um balanço de energias, elas vão ser iguais e vão se anular. Por este motivo, nós não consideraremos as energias termodinâmicas. Só trabalharemos com as energias mecânicas. Bom, mas se eu considerar no sistema internacional, a unidade de energia mecânica seria joule. Eu não consigo visualizar o joule. Nem eu. Eu também não consigo visualizar o joule. Por este motivo, nós estudaremos o escoamento através do que denominamos de carga. A carga seria a energia por unidade de peso. Quando eu penso na energia por unidade de peso, eu teria joule sobre newton. Só que joule é newton vezes metro. Quando eu divido newton vezes metro por newton, eu vou ter como unidade de carga metro. E todo técnico, todo engenheiro consegue visualizar o metro. Ah, então é por isso que de vez em quando eu encontro a carga sendo definida por metro de coluna d'água. É comum isso sim. A pessoa está indicando que está estudando uma instalação onde o fluido que está escoando é a água. E lembre, um metro de coluna d'água é a mesma coisa do que um metro. A equação de energia para um escoamento incompressível em regime permanente, ela vai nos possibilitar um balanço de carga entre duas sessões. Por exemplo, entre a sessão 1 e a sessão 2. E nessa situação, supondo que o escoamento está ocorrendo de 1 para 2, nós teríamos que a carga total em 1, mais a carga da máquina, no caso, essa máquina, como estamos estudando instalações de bombeamento, é uma bomba hidráulica, é igual a carga total em 2, mais a perda de carga de 1 até 2. Ora, a carga total em 1 nós vamos representar por H1. A carga da máquina, HM, que seria a carga manométrica da máquina. No caso da bomba, seria HB, carga manométrica da bomba. A carga total em 2 seria o H2 e a perda de carga nós vamos representar por H de perdas. Vamos acabar refletindo sobre cada uma destas parcelas. Ah, legal, assim eu vou conseguir entender o desenvolvimento deste estudo. Então, vamos considerar este trecho de uma instalação de recalque. Aqui nós temos a água sendo sucionada para a bomba, que é a bomba, que é o motor elétrico, e vai ser recalcada através dessa tubulação. Aqui nós teríamos um manovacômetro, um vacômetro, aqui um manômetro, que estamos considerando a entrada da bomba, a saída da bomba. Aqui nós teríamos uma redução, um manômetro diferencial em forma de U. Aqui nós teríamos um trecho onde não há nenhuma singularidade, ou seja, acessório hidráulico. Área mantida constante, comprimento é desprezível. E aqui temos também um manômetro diferencial em forma de U. Aqui seria para estudar a perda de carga entre 1 e 2, e aqui seria para estudar a perda de carga entre 2 e 3. No balanço, só consideramos as cargas mecânicas. E aí nós temos a carga potencial de posição, que é o Z. O Z seria a energia potencial de posição, que é a MG. Z dividido por MG, corta, só sobra a cota. A cota tem como unidade uma unidade de comprimento. Importante mencionar que para definir essa cota, nós teremos que adotar um plano horizontal de referência. No caso das instalações, geralmente, sempre trabalhamos em relação ao eixo da tubulação. Teríamos a carga de pressão, que seria a relação de pressão sobre o peso específico, que quando estudamos a parte estática dos fluidos que representávamos pela letra H, esse H também seria uma unidade de comprimento. Lembra, nossa equação tem que ser homogênea. E nós teríamos a carga cinética, que seria a energia cinética dividida pelo peso. Então eu teria meio de MV ao quadrado dividido por MG, que vai nos dar V ao quadrado sobre 2G. Ora, V ao quadrado sobre 2G, eu também vou ter como resultante a unidade de comprimento. Por esse motivo é que eu posso falar que numa seção X do escoamento, a minha carga total nessa seção X seria a carga potencial na seção, mais a carga de pressão na seção, mais a carga cinética na seção. Vamos pensar, já que aqui nós temos uma instalação com bomba, vamos recordar o conceito de bomba hidráulica. Ora, bomba hidráulica é o dispositivo que fornece carga ao fluido. Essa carga fornecida é denominada de carga manométrica da bomba e representada por HB. Na realidade, a bomba hidráulica é um dispositivo que consegue converter energia mecânica em energia hidráulica. Ou seja, como eu trabalho por unidade de peso, consegue transformar carga mecânica em carga hidráulica. Vamos pensar no caso do conjunto motobomba. Eu tenho a bomba acoplada a um motor elétrico. Nessa situação, dessa figura, nós teríamos que a carga inicial, que seria o nosso H0, mais o HB, seria igual ao H final, que seria o H3, mais a perda de carga de 0 a 3. Ou seja, a perda de carga antes da bomba, mais a perda de carga depois da bomba. Então, nós teríamos carga potencial em 0, mais a carga de pressão em 0, mais a carga cinética em 0, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga potencial em 3, mais a carga de pressão em 3, mais a carga cinética em 3, mais a perda de carga de 0 a 3. O importante é observar aqui o seguinte, se trabalharmos na escala efetiva, tanto a pressão em 0 quanto a pressão em 3 será a pressão atmosférica. E na escala efetiva ela vale 0. Outra coisa, pela condição de regime permanente, nós sempre vamos considerar o nível de reservatório constante. Ora, se o nível do reservatório é constante, eu vou poder afirmar que tanto a velocidade em 0 como a velocidade em 3 também vai ser igual a 0. Uma coisa que é bom ficar bastante claro para a gente, o único trecho de uma instalação de bombeamento que não consideramos a perda de carga na equação da energia será quando trabalharmos entre a entrada e a saída de uma máquina. Não é que eu não considero a perda de carga, eu vou considerá-la, mas eu vou considerá-la no rendimento da máquina. Como eu considerei no rendimento da máquina, eu não tenho necessidade de considerar na equação da energia. No caso do nosso esquema, seria a perda de carga entre 1 e 2, nesta equação não seria considerada porque ela estaria no rendimento da bomba. Ah, rendimento da bomba. Bom, vamos então a partir desse ponto refletir sobre as potências e rendimento de uma bomba hidráulica. Então aqui nós temos uma casa de máquina com 3 conjuntos motobomba, motor e bomba, motor e bomba, motor e bomba. Aqui nós estaremos com bombas ligadas em paralelo, bombeio para um único tubo e estou saindo. Bomba hidráulica, veja, é um dispositivo que vai converter a potência mecânica em potência hidráulica e que tem a finalidade de fornecer carga para o fluido. Essa carga que ela fornece é denominada de carga manométrica. Ora, vamos lembrar, a carga manométrica seria a energia fornecida ao fluido por unidade de peso. Se eu desejar determinar essa energia fornecida ao fluido, basta multiplicá-la pelo peso. Aí eu teria peso vezes a carga manométrica, seria a energia que foi fornecida ao fluido. Só que eu lembro que esse peso também pode ser obtido pelo produto do peso específico pelo volume. Se eu dividir todos os membros pelo tempo, a igualdade não se altera. Então eu teria energia do fluido por unidade de tempo, igual peso vezes a carga manométrica dividido pelo tempo, gama vezes HB dividido pelo tempo. Ora, energia por unidade de tempo eu vou chamar de potência do fluido. Vou chamar de potência fornecida ao fluido, vou representar pela letra N. Volume dividido pelo tempo é a vazão. Então eu vou tirar que a potência hidral, ou a potência útil da bomba, seria igual ao peso específico, vezes a vazão do fluido que passa pela bomba, vezes a carga manométrica que ela fornece ao fluido. Em sentido de unidades no sistema internacional. O peso específico seria N por metro cúbico. A vazão seria metro cúbico por segundo. O HB metro. Quando eu coloco isso na nossa equação, eu vou tirar que a nossa potência seria N vezes metro por segundo, ou seja, Joule por segundo, ou seja, watts. Importante lembrar que um cavalo vapor, ou seja, um CV, é igual a 735 watts. Então eu teria aqui, olha, motor, dispositivo que transforma potência elétrica em potência mecânica. Então, olha, entra potência elétrica, sai potência mecânica. Isso é o motor, e o motor não tem rendimento de 100%. Bomba entra potência mecânica, sai potência hidráulica. Então a bomba transforma potência mecânica em potência hidráulica. Se nós lembrarmos que o rendimento é a potência útil sobre potência pós-se em jogo, nós poderíamos também afirmar que rendimento seria a potência que sai sobre a potência que entra. E aí nós vamos acabar caracterizando todos os rendimentos e as potências que são observadas no conjunto moto-bomba. Então nós teríamos, no caso, o rendimento do motor, a potência que sai sobre a potência que entra. Então o rendimento do motor seria a potência mecânica, Nb, sobre a potência elétrica, Nm. Lembram? O motor transforma potência elétrica em potência mecânica. Já no caso da bomba, o rendimento da bomba seria a potência hidráulica, que é a potência que sai, sobre a potência mecânica. Então eu teria que o rendimento da bomba seria a potência hidráulica sobre a potência mecânica. Lembrando que essa potência hidráulica nós determinamos anteriormente. Outra coisa, a bomba é o dispositivo que transforma potência mecânica em potência hidráulica. Se eu penso agora num conjunto moto-bomba, eu vou verificar que esse conjunto moto-bomba vai ter um rendimento global, que seria a potência que sai, N, sobre a potência que entra, Nm. Ou, em outras palavras, seria o rendimento do motor vezes o rendimento da bomba. E não esquecendo que essa potência hidráulica é sempre o peso específico, vezes a vazão do fluido que passa pela bomba, vezes a carga manométrica da bomba. E daí nós vamos definir a potência mecânica, que também é chamada de potência nominal da bomba, ou potência da bomba. Essa potência mecânica, ou potência nominal da bomba, ou potência da bomba, seria a potência hidráulica, gama, que é Hb, dividido pelo rendimento da bomba. Então nós vamos estar fazendo aqui uma síntese dessa nossa aula 4. Nós estudamos a equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente. Incompressível, Rho constante ou gama constante. Ou seja, a massa específica e peso específico constante. Regime permanente, as propriedades de uma das sessões são invariáveis com o tempo. E aí nós escrevemos que a carga numa sessão 1, mais a carga da máquina, era igual a uma carga numa sessão 2, mais a perda de carga de 1 a 2. Lembrando que essa carga de máquina, no nosso caso, seria sempre a carga da bomba, já que estamos estudando projetos, instalações, debombeamento. A partir daí definimos as cargas que temos em uma sessão, só as mecânicas, já que as termodinâmicas vão ficar constantes e no balanço elas vão desaparecer. Nós temos a carga potencial de posição, que é o nosso Z, unidade, comprimento. Carga de pressão, que é o nosso P sobre gama, unidade, comprimento. Carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, unidade, comprimento. Carga total numa sessão qualquer seria a soma dessas três. Carga potencial de posição, que é o Z, mais a carga de pressão, que é o P sobre gama, mais a carga cinética, que é o V ao quadrado sobre 2G. definimos a bomba como sendo um dispositivo que fornece carga ao fluido. Essa carga que ela fornece é denominada de carga manométrica. Outra coisa que é fundamental é a gente lembrar que a bomba é um dispositivo que converte a potência mecânica em potência hidráulica. A partir daí, definimos para a mesma, o conjunto moto-bomba, o motor como sendo um dispositivo que converte potência elétrica em potência mecânica e a bomba converte a potência mecânica em potência hidráulica. E passamos a definir a potência hidráulica, que seria a gama QHB, o rendimento da bomba, que seria a potência hidráulica sobre a potência mecânica, ou seja, a potência que sai sobre a potência que entra, o rendimento do motor, que seria a potência mecânica sobre a potência elétrica, a potência que sai sobre a potência que entra, o rendimento global, que seria o produto dos rendimentos do motor e da bomba, e a potência nominal da bomba, que é a potência mecânica, que é a potência da bomba, gama QHB, que é a potência hidráulica, dividido pelo rendimento. É isso aí, moçada. Essa é a síntese do que vocês vão precisar para desenvolver os problemas propósitos. Lembrem, aprendam, aprendam a fazer a bomba. Vamos aplicar isso em exercício. Seria fundamental vocês fazerem isso. Então, nesse primeiro, eu estou pedindo assim, calcule as pressões P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Lembrando que dentro do reservatório, como o nível é mantido constante, eu considero velocidade igual a zero. Já na tubulação, não. Eu tenho velocidade de escoamento. Portanto, dentro do reservatório, eu posso aplicar todos os conceitos estática dos fluidos. Já na tubulação, não. Eu sou obrigado a fazer um balanço de carga entre as sessões. E se eu quero achar a pressão P2, ora, aqui está parado. Então, seria pressão que haja em 1, pressão atmosférica. Se eu trabalho na escala efetiva, ela é zero. E mais 2 vezes o gama da água, isso seria a pressão em 2. Isso na escala efetiva. O 3, fazendo parte do reservatório, eu teria que P2 seria igual a P3. Já que se eu quero achar a pressão em 4, eu vou fazer a equação da energia de 1 até 4. Eu teria carga em 1, igual a carga em 4, mais a perda de carga de 3 a 4. Por que eu não considerei a perda de 1 a 3, ora? Porque aqui dentro o fluido está em repouso e eu não considero a perda de carga. Para achar a pressão em 5, eu posso fazer a equação da energia de 5 a 6. Só que aqui eu vou ter duas incógnitas. Então, o que eu faço? Eu venho no sentido contrário. Eu faço a equação da energia de 7 a 8. Tenho que a carga total em 7 é igual a carga total em 8, mais a perda de carga de 7 a 8, que foi fornecida. Perda de carga de 7 a 8, 10,2 metros, foi dado. Como o diâmetro em 7 e 8 é o mesmo, as velocidades não serão as mesmas, eu determino essa pressão em 7. Depois que eu achei a pressão em 7, eu faço a equação da energia de 6 a 7. Carga em 6, igual a carga em 7, mais as perdas de 6 a 7, que também foram fornecidas. Olha aqui. E aí eu vou ficar como incógnita a pressão em 6. Acho que é 6. Aí eu faço a equação da energia de 5 a 6, H5 igual a H6, mais as perdas. Perdas de 5 a 6 também fornecidas. E aí eu acho a pressão em 5. Fazendo isso com calma, eu vou achar as respostas aqui. P2 igual a P3, P4, P5, P6 e P7. Depois de vocês terem feito esse exercício, vocês poderão visualizar a sua solução no YouTube. No meu canal, o Alemão MacTurre Resolve. Está aqui o endereço. Vocês podem visualizar lá a solução. É fundamental que vocês façam antes, porque assim vocês realmente vão aprender fazendo. Segundo exercício é o mesmo exercício, só que eu estou pedindo para achar a carga manométrica da máquina e falar que se ela é bomba ou turbina. Ora, se a carga manométrica é positiva, ela é automaticamente uma bomba. Então, vocês vão fazer a equação da energia de 1 a 8. Eu vou ficar com a carga total em 1, mais a carga da máquina, igual carga total em 8, mais a perda de carga de 1 a 4, mais a perda de carga de 5 a 8. Vou achar, minha única incógnita, o H de máquina. Vai dar positivo e eu vou falar que a máquina é uma bomba. Então, está aqui a nossa resposta. Outro exercício. Nesse exercício, o que eu estou fornecendo? Eu forneço a pressão na entrada da bomba, que é negativa, menos 55,870. A pressão na saída da bomba, que é 156.016 pascal. Olha, já observo que a bomba foi feita para dar pressão. Ela sai de uma pressão negativa para uma pressão positiva. Mesmo porque, como o diâmetro nessa instalação é constante, a carga cinética na entrada da saída é a mesma. Lembre-se, a bomba não vai gerar nada. A vazão que entra é igual à vazão que sai. Se a vazão é constante e a área é constante, as velocidades vão ser constantes. Eu vou estar desprezando essa variação de altura e aí eu vou conseguir achar a carga manométrica da bomba. Poderia também achá-la, certo? Se eu conhecesse as perdas antes e depois da bomba. Só que, no caso, eu não conheço. Essas perdas são, inclusive, as nossas incógnitas. Então, primeiro eu vou fazer a equação de energia da entrada e saída. Eu vou achar a carga da máquina, a carga da bomba. Depois eu faço do nível até a entrada. Eu vou achar a perda de carga antes da bomba. Depois eu faço da saída até a seção de saída da tubulação. Eu vou achar a perda de carga depois da bomba. Então, aqui as respostas. Carga manométrica da bomba, perda de carga antes, perda de carga depois da bomba. Mais um, uma instalação de bombeamento. Dessa instalação de bombeamento, eu estou pedindo a carga manométrica da bomba e a sua potência útil. E aqui nós temos a resposta. Carga manométrica e potência. Como é que eu vou achar? Olha, foram dadas as perdas de carga antes e depois da bomba. Então, eu faço a equação de energia de 1 até 2. Carga total em 1, mais a carga da bomba. Igual a carga total em 2, mais as perdas de carga antes da bomba, que foram dadas. Mais a perda de carga depois da bomba, que também foram dadas. A única incógnita vai ser a carga manométrica da bomba. Eu vou tirar o HB. Tendo o HB, lembrando que foi dada a vazão, foi dado o fluido. É só lembrar que a potência útil, que é a potência hidráulica, seria gama QHB. Eu tenho gama QHB, eu tiro a potência útil. Mais um exercício. Esse, eu acredito ser fundamental. Por quê? Porque ele vai cobrar todos os conceitos básicos para o estudo de uma instalação de bombeamento. Ou seja, vai ser básico para que eu possa estudar o projeto dessa instalação. Por esse motivo, façam esse exercício com todo o cuidado possível. O que é isso? O que é isso? Amém. 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 O outro exercício eu pego um conjunto moto-bomba no laboratório. Eu dou esta pressão, eu dou esta pressão e estou pedindo a carga manométrica da bomba e a sua potência. Conheço o rendimento. É importante observar que no laboratório eu leio a pressão no centro do manovacômetro, no centro do manômetro. E aí como eu tenho essa cota e eu quero a pressão no eixo do tubo, eu sempre vou ter que corrigir. A pressão aqui nesse ponto vai ser a pressão do manômetro, a pressão manométrica, mais gama H. A pressão nesse ponto vai ser a pressão manométrica mais gama H. Então eu preciso corrigir essas pressões. Outra coisa fundamental é que nesse exercício nós também estamos relembrando a determinação da vazão de forma direta. A determinação da vazão de forma direta seria o volume dividido pelo tempo. Esta água bombeada vai cair num tanque. E eu afirmo que esse tanque tem uma área transversal de 0,546 m² e que para uma variação de 100 milímetros, ou seja, para um volume igual a 0,1 vezes 0,546, se gastou 20,8 segundos para que isso ocorresse. Então daí eu determino a minha vazão. Tendo a vazão, como eu conheço a área na entrada e a área na saída da bomba, eu vou determinar a velocidade tanto na entrada quanto na saída, o que me possibilita determinar a carga cinética na entrada e a carga cinética na saída. Aí eu vou aplicar a equação de energia entre a entrada e a saída e vou achar o meu HB. Achando o HB, eu vou lembrar que a potência da bomba, que é a potência mecânica, seria a potência hidráulica, gama HB, dividido pelo rendimento, que foi dado no caso 72%. Não posso entrar com 72, eu vou entrar com 0,72. Dessa forma, eu tenho aqui as respostas da carga manométrica da bomba e da potência mecânica da bomba, que também é denominada de potência nominal da bomba, ou a potência da bomba. Aqui um outro exercício para caracterizar um circuito fechado. O que é um circuito fechado? Ora, a carga inicial coincide com a carga final. Dessa maneira, eu ficaria com a carga manométrica da bomba só para repor a perda de carga que eu tenho no circuito. Nesse caso, eu tenho a vazão, eu tenho a carga manométrica, então, automaticamente, eu tenho as perdas de carga. E, tendo o rendimento da bomba, eu posso calcular a sua potência da bomba. Então, aqui são as respostas. Essa bancada foi idealizada, projetada pela Daniele, que hoje é professora do Centro Universitário da FEI, doutora pelo ITA, pelo Rafael, engenheiro mecânico, e pelo Lucas, que é um engenheiro químico que trabalha até hoje com bombas hidráulicas. Mais um exercício. Aqui, eu estou querendo saber a perda de carga total. Simplesmente, vou aplicar a equação de energia de 0 a 2. H0, não tem máquina, então é igual a H2, mas a perda de carga total. Tenho todos os dados para achar o H0 e o H2, e aí eu vou tirar as perdas. E, depois, eu peço a perda de carga de 1 até 2. Ora, aqui eu vou aplicar a equação manométrica para determinar a pressão P1. Então, eu lembro, pressão atmosférica, mais 0,75 vezes o γm, menos 0,75 vezes o γ da água. E, aqui, esse trechinho, se eu pegar a diferença de cota, é menos 0,25 vezes o γ da água, eu vou achar P1. Depois, eu vou fazer a equação da energia de 1 até 2H1. Não tem máquina entre 1 e 2. H1 igual H2, mas as perdas de 1 a 2. E aí, a minha incógnita é a perda de 1 a 2 que eu tiro. Então, eu tenho aqui a perda total e a perda de 1 a 2. Esse outro, mais um exercício, para se determinar a pressão na entrada da bomba, a pressão na saída da bomba, a carga manométrica e a sua potência útil. Então, eu faço a equação da energia do nível até a entrada. Então, eu vou ficar a carga total no nível igual a carga total na entrada, mais a perda de carga do nível até a entrada. Ora, no nível, eu só tenho carga potencial. Então, a minha carga total no nível seria 6,9 metros. Já na entrada, eu teria a carga potencial, que foi dado, 1,9 metros, mais a carga de pressão, que é a minha incógnita, e teria também a carga cinética, que eu posso determinar, já que eu tenho a vazão e tenho o diâmetro que eu tenho aqui. Olha, na entrada, eu tenho aqui a tubulação com o diâmetro interno constante é igual a 52,5 milímetros, e a área de exceção livre é igual toda. Na entrada e na saída, eu tenho a mesma área. Então, eu tenho tudo para achar aqui. Depois, eu vou aplicar a equação de energia da saída até o nível superior, vou ter todos os dados, vou acabar achando a pressão de saída. Depois, eu posso aplicar do nível a nível, então, eu ficaria 6,9 mais HB, igual a 36,6, mais a perda de carga total que eu tenho. Aí, a minha única incógnita é o HB. Tendo o HB, eu posso achar a potência útil, já que a potência útil, que é a potência hidráulica, seria a gama Q e HB dividido pelo rendimento. Então, aqui as respostas para que vocês verifiquem se acertaram ou não. O último, novamente, é só para começar a acostumar. Eu tenho aqui uma instalação de recalque, eu levo o fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Aqui, eu tenho uma válvula de pé com crivo, importante, toda vez que a bomba estiver acima do nível, eu tenho que usá-la. Aqui, eu tenho um joelho fêmea de 90 graus, três é um filtro, três é um filtro, quatro, oito e nove, novamente, seria o joelho de 90 graus, cinco é outro filtro, seis é uma válvula de retenção, sete é uma válvula controladora de vazão, e aqui é uma boia. Então, eu tenho uma instalação de recalque típica, aquela que nós vamos usar para desenvolver o projeto de instalações hidráulicas. E, para essa situação, eu conheço a perda de carga antes da bomba, eu conheço a perda de carga depois da bomba. E eu estou pedindo a pressão na entrada da bomba, a pressão na saída, a carga manométrica e a sua potência útil de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu, novamente, vou fazer a equação da energia de zero até 10. E aí, como eu tenho as perdas, tenho a carga em zero, tenho a carga em 10, já que eu tenho vazão e diâmetro, eu vou determinar o HB. Tendo o HB, eu posso já, de cara, calcular a potência útil, o gama Q é HB. Depois, para achar a pressão de entrada, eu faço de zero até a entrada, minha única incógnita vai ser a pressão de entrada, e depois eu faço da saída da bomba até a saída da instalação. E a minha única incógnita vai ser a pressão. Na saída da bomba, eu também determino. Então, aqui as respostas para que vocês verifiquem se acertaram ou não. É fundamental que, antes de eu passar para a próxima aula, eu tenha feito esses 10 exercícios. E lembre-se, os exercícios são um propósito para você exercitar seu cérebro. E com o aprendizado do que foi estudado, vocês vão ampliar a sua inteligência. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio.com.br Bons estudos!